Eu acho que não está certo o transporte aqui dentro da cidade de Vitória da Conquista Você pagar um valor de 2 reais e 10 Não existe, é precário Os ônibus imundos, sujos Os ônibus quebram, a frota muito precária Não existe nada de duas empresas É uma empresa só, em nome de dois irmãos Então não é justo, gente É sacrificar a Vitória da Conquista O transporte de Vitória da Conquista hoje 1 real e 40 1 real e 40 para Vitória da Conquista Eles tacaram Eles tacaríssimos Porque não tem, não tem nada de bom aqui pra gente A população de Vitória da Conquista sofre É ônibus quebrando É muito maltrato E não dizendo a sujeira, a inundice Horas num ponto E tem ponto em Vitória da Conquista Que a gente vai utilizar um ônibus Fica uma hora esperando ônibus Duas horas no ponto Tem pontos que é duas O meu ponto pode passar rápido Mas o do meu conterrâneo não Eu diria pra o prefeito Que eu acho que ele tinha que parar E nos analisar Que nós, de nós, né? Da população de Vitória da Conquista Nós colocamos ele lá Pra ele também, né? Pra ele ficar do nosso lado Ele já tá já no sexto mandado Por que não ficar do nosso lado? Com ele compartilhar Nós já pagamos impostos altíssimos É pra secretaria É pra o senhor, né? É pra o prefeito, né? O senhor Guilherme de Mendes Ai prefeito, tá na hora do senhor Ficar do lado da população de Conquista A gente ficou do seu lado Quando trouxe você pra aqui Pra melhorar pra nós a cidade E que no entanto Nada melhorou Vitória da Conquista Está parada praticamente Folha de pagamento em dia Pro funcionário É uma lei Funcionário tem que comer Tem que beber Tem que pagar as suas contas Não O saneamento básico hoje É uma lei É igualmente uma folha de pagamento A gente tem que ter É pra melhorar a qualidade de vida O transporte bom Ah, senhor Guilherme de Mendes Não é por gentileza Vamos ficar do lado Da população de Conquista Que sempre deu apoio a vocês Eu sou o Wilson E é tudo que eu tenho a dizer